Para combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, uma campanha nacional realizou atividades educativas em todo o país durante este feriado de carnaval. Acompanhe uma dessas ações na reportagem de Carolina Becker. A ação foi realizada durante os quatro dias de carnaval. Em Brasília, 60 pessoas distribuíram máscaras, leques, adesivos e folhetos com orientações sobre como e onde denunciar possíveis violações de direitos de crianças e adolescentes. É muito importante divulgar porque as pessoas vão ficar mais atentas. É bom que aumenta mais a divulgação, né? E aí todos ficam sabendo, o pessoal fica mais informado, né? E com isso todo mundo brinca feliz, né? É muito interessante porque é um tempo propício para as crianças acabarem sumindo e tendo problemas com isso. Então é bom nesse período estar tendo campanhas como essa. A campanha nacional pelo fim da violência contra crianças e adolescentes no carnaval está sendo realizada em todo o Brasil, com foco nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. A campanha é realizada em todos os anos pelo governo federal, em parceria com estados, municípios e sociedade civil. O objetivo é conscientizar a população sobre a violência contra as crianças em todo o país. Além da conscientização para que a população denuncie ao identificar qualquer violação de direitos, essa ação, ela inibe qualquer tipo de violência. Porque hoje, sabendo que há o equipe, vários órgãos trabalhando conjuntamente, no sentido de não permitir com que crianças e adolescentes sejam violados, isso faz com que se reduzam esses índices, que é a nossa perspectiva cada vez mais reduzir esses níveis, esses índices de violação de direitos.